Fala galera, beleza? Aqui que fala é o Lucas Hoje eu estou fazendo mais um vídeo de Clash Royale, cara É isso mesmo Galera, aqui ó Pra quem não sabe, faz tempo que eu não faço vídeo, né? Porque eu tinha perdido o meu canal, mas agora que eu consegui recuperar E esse é o meu deck 4.1 de Elixir, galera Aqui ó Um deck esqueletão Esqueleto Gigante Barril de Goblins Valkyria Flechas Mosqueteira Exército Esqueleto Gigante E Prince As cartas aqui de sobra, galera Aqui ó Destruidores De Muros Caçador Golem Mini P.E.K.K.A Lápide Corredor Ariete de Batalha Bola de Fogo Cabana de Goblins 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 lanceiros Bárbaros Cavaleiro Arqueiras Servos Bombardeiro Cabana de Bárbaros Canhão E Esqueletos Galera De Ativar o Sininho Para não perder nenhum vídeo Galera E vamos para a primeira partida Ah, internet Já começou com Ele já começou com o príncipe Acho que ele vai jogar Acho que ele vai jogar Jéssico Eu vou Valkyria Trazou as flechas Ai, que droga, mano Se fosse um pouquinho mais Para lá Se fosse um pouquinho mais para lá Levei uma torre Levei uma torre, galera Levei uma torre Vou jogar flechas aqui Valkyria Vai, Valkyria Vai, Valkyria Vamos, Valkyria Mais uma Mais uma Mais uma Isso Tá bom Acho que ele está aqui em cima Acho que ele vai jogar Bárbaros Ai Isso Isso é o problema Vou jogar flechas aqui Só para segurar Vou jogar príncipe Carrega Valkyria Valkyria aqui na frente Ah, mano Eu sempre jogo Essa merda Ah, isso é o que é Isso é o que é Isso é o que é Pará Ganhei galera Por esse Essa partida ganha Já vou deixando o seu like Inscreva-se no canal É isso mesmo O cara mandou muito bem lá Mas Galera, eu tô quase chegando na arena 4 Quem não sabe antes eu tava na arena 3 E eu subi pra arena 4 Galera, eu fui até Essa arena aqui Fui até essa aqui Só que Eu perdi minha conta Voltando aqui galera Olha, eu vou pôr nessa arena aqui 2.300 Troféus Vamos jogar uma dupla Deixa eu ver se tem Vamos jogar uma dupla Para assim que eu vou O cara Vamos lá Esse é o daqui do cara E o príncipe aqui do lado Mano, eu não corto esse caçador Ai que saco velho Ai que saco velho Vamos jogar com o cara O cara não está a jogar no mano Ai que saco velho Acho que me vou meter na espada Para o mano Esse é um problema, galera. Ah, o escritório está vivendo. Pode ir? Puts, eu tenho esquecido. Mega Seven. Isso, isso. Não joga... Não. Vou ficar aqui do lado. Ah, o negócio está mini P.E.K.K.A. O negócio está lascado, mano. Vai, vai, vai. Vai, servos. Pee. Vai, levantou, mano. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Vamos, que era boa. Será que eu quero focar na torre? Ah, mano. Vou gravar o piso aqui, galera. Pode ir. Aê. Ai, não. Não, não chegou a mim já. Não, não. ai acho que ganhamos ganhamos galera vou te mandar uma carinha para aqui dar um bom jogo com o parceiro galera vamos jogar mais uma partida mas se eu perder também não tem problema vamos ver se os caras vão eu já comecei com as cartas que dá para segurar vai que é do cara vou começar com o Valkyrie para ver se ele joga alguma coisa e o esqueletão aqui ai na internet foca na torre isso o que eu queria olha galera acho que já levei uma torre ele pode levar uma torre galera ele pode levar uma torre mas eu vou galera ganhamos deixa esse like ele ainda levou uma torre mas eu levei as 3 galera já foi deixando seu like se inscrevendo no canal esse foi o vídeo e tchau tchau tchau